Chiado 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 Fala pessoal, eu sou o Renan Tavares Eu sou o Giovanni Luz E esse é o seu Chiado O podcast que vai te informar, te entreter, mas com um sotaque paraense, um sotaque de Belém. Mas antes vou te explicar porque que é Chiado. Tu tem uma ideia do que tu acha de escolher Chiado para o nome do nosso podcast? Por quê? O sotaque Aqui em Belém, na região metropolitana a gente tem esse sotaque mais Chiado, que é um X mais forte Se tu pegar a fala do governador o Eduardo Babali, tu percebe nitidamente ele falando e quem é de fora, percebe muito bem. Até no Pará também, por exemplo quem mora no nordeste do estado na região do Salgado, Bragantina Capanema, a gente tem um S diferente Um dos nossos entrevistados que ele é de Bragança, vão antecipando aqui ele é lá de Bragança e tem um sotaque diferenciado que a gente não percebeu durante a nossa gravação e ouvir a entrevista dele ele tem um sotaque diferente É por isso que falam muito que a cultura paraense não exatamente não representou o Pará todo seria muito mais representativa da região nordeste do estado onde Belém é a capital então ela tem muito mais força de divulgação então o que vai para a mídia nacional é muito do que está reproduzido da capital, da nossa região então as personalidades pessoas famosas do Pará boa parte dessa região metropolitana então tem esse chiado na fala tipo Joelma Gabi Amarantos que mais famosos? Renan e Giovanni ainda não mas o nosso sotaque chiado vai ecoar pelo Brasil e pelo mundo agora nas webs da vida e nesse primeiro episódio do chiado a gente vai falar sobre um tema que é muito relevante para a nossa sociedade não só no Brasil mas como no mundo que é a Covid-19 o episódio vai ser lançado bem no período que a pandemia completa um ano nós vamos fazer essa retrospectiva e vamos falar sobre os impactos que a pandemia causou em diversas áreas como na saúde principalmente na educação na arte sim vamos trazer algumas pessoas e uns convidados super especiais que deram esse depoimento nas suas áreas específicas e vão contribuir e contribuíram para enriquecer esse primeiro programa o chiado vai falar de vários assuntos o chiado é jornalismo também é entretenimento vai falar sobre saúde sobre educação sobre cultura costumes costumes esporte lazer tudo que possa nos interessar e te interessar também o diferencial é o nosso sotaque é o nosso jeito o nosso chiado paraíso paraíso jeito de falar jeito de ser entendeu que todo mundo reconhece né então é o nosso jeito do nosso jeitinho nossa forma de falar a gente vai tentar comunicar para vocês a nossa interpretação sobre as coisas que acontecem em belém no pará no brasil e também no mundo antes de começar os depoimentos de nossos convidados é importante que a gente faça uma cronologia dos fatos relacionados à covid desde março de 2020 até março de 2021 no dia 11 de março de 2020 a OMS classificou como pandemia a proliferação da covid-19 no dia 18 de março de 2020 o governo do estado do Pará e a secretaria de saúde pública do Pará confirmaram o primeiro caso do novo coronavírus no estado após o primeiro caso confirmado no Pará o governo apresentou medidas de orientações e prevenção ao coronavírus no dia 10 de abril de 2020 foi entregue ao hospital de campanha centro de convenções já no dia 24 de abril de 2020 o Pará ultrapassou os primeiros mil casos de coronavírus e chegou a 38 mortos segundo o boletim da secretaria estadual de saúde no dia 5 de maio de 2020 foi decretado o lockdown que durou até o dia 17 de maio no dia 15 de maio de 2020 o governador do estado do Pará Helder Barbalho divulgou o decreto de prorrogação do lockdown até o dia 24 de maio de 2020 no dia 27 de junho de 2020 a CESPA confirmou que o Pará ultrapassou a marca de 100 mil casos de infecção pelo novo coronavírus e já se aproximava de 5 mil óbitos no dia 5 de janeiro de 2021 a CESPA informou que o número de casos já se aproximava de 300 mil e já ultrapassava 7 mil óbitos no dia 19 de janeiro de 2021 foi iniciado o plano de vacinação paraense o primeiro lote foi direcionado a grupos prioritários que são profissionais de saúde que atuam na linha de frente da covid indígenas aldeados idosos institucionalizados que são os idosos que vivem em instituições mantidas pelo estado já no dia 3 de fevereiro de 2021 a secretaria municipal de saúde iniciou a campanha de vacinação de idosos com 85 anos ou mais a primeira idosa contemplada foi a Maria de Lourdes de Carvalhos Nunes de 103 anos que recebeu o imunizante em sua própria casa no dia 3 de março de 2021 o governo do Pará decretou bandeira vermelha em todo o estado com toque de recolher entre 22 e 5 horas de amanhã no dia 5 de março de 2021 foi decretada a situação de calamidade pública em Belém por causa do agravamento da pandemia no dia 9 de março de 2021 o governador Helder Barbalho anunciou as novas medidas de restrições para o enfrentamento a covid-19 na região metropolitana de Belém shopping centers funcionariam entre 11 e 19 horas proibição do funcionamento de academias e cinemas o toque de recolher foi definido entre 21 e 5 horas da manhã o comércio de rua ficaria aberto entre 10 horas e 17 horas e essas medidas entraram em vigor a partir do dia 10 de março a meia-noite para evitar que esta região que hoje representa o maior percentual de contágio do estado e consequentemente o maior nível de demandas por leitos possa ser priorizada para construir a barreira imunológica e evitar o avanço para as demais regiões do estado no dia 15 de março de 2021 que é a data de gravação desse episódio começa o novo lockdown na região metropolitana de Belém com a duração de sete dias nós estaremos entrando em estágio de bandeiramento preto portanto em lockdown nestes cinco municípios começando a partir das 21 horas da próxima segunda-feira inicialmente pelos próximos sete dias necessitando a avaliação diária do sistema público de saúde e do cenário epidemiológico da região então para começar a falar de pandemia de covid-19 então é melhor procurar alguém da área da saúde para poder falar com mais propriedade do assunto ou seja, alguém que esteja atuando na linha de frente exatamente então eu pensei dentro dos meus contatos quem poderia então falar sobre isso então recorri a essa médica Ana Carolina Trindade meu nome é Ana Carolina de Sousa Trindade eu sou médica atuo na urgência da Unimed da BR desde o início da pandemia faço clínica médica lá então a doutora Ana Carolina agora vai explicar sobre os sintomas né a gente já está um ano na pandemia mas é importante então relatar a experiência dela quais sintomas que ela mais tem vivenciado presenciado lá no hospital como é uma doença nova os sintomas são variados geralmente a febre associada a sintomas gripais dor de garganta muita dor no corpo existem os quadros gastrointestinais também com diarreia com vômitos e muita astenia muita fraqueza o grande problema é que esses quadros são prolongados a doença ela dura mais de 14 dias 21 dias então isso acaba demorando mais na na liberação de alta de um paciente desse e ocupando mais leitos e hoje nós estamos tendo também outros outras viroses né para completar devido ao nosso clima então é necessário testar mesmo qualquer quadro gripal tem que testar tem que afastar o paciente devido à transmissibilidade porque o sistema de saúde já está colapsado durante esse um ano de pandemia que já já estamos vivenciando no início eram mais idosos que eram acometidos que ficavam doentes e iam para o hospital eram chamados grupos né de risco só que com o tempo a gente foi percebendo então que o vírus foi se espalhando e pessoas mais novas começaram a se infectar e foram parar em hospitais adoecendo mais então é a mutação do vírus e com o passar do tempo até crianças também foram também se infectando e a doutora fala um pouco também sobre isso o vírus esse mutante ele está acometendo sim as pessoas mais jovens e as pessoas mais jovens estão adoecendo também a gente não estava vendo isso na primeira onda as crianças também estão sendo acometidas mas graças a Deus devido a imunidade das crianças e ainda tem o sistema imune não muito bem formado elas não reagem bem a essa esse covid então são poucas que adoecem mas existem alguns casos graves em crianças também no início da pandemia a gente percebia que o vírus contaminava mais pessoas e mais idosas e mais idosas ficavam doentes e com o tempo essa idade foi caindo então hoje em dia temos mais gente jovem ficando mais doente de covid-19 sim estamos presenciando uma nova onda tá isso provavelmente devido essas mutações dos vírus das variantes então nessa segunda onda os jovens estão adoecendo mais a velocidade de inflamação pulmonar é maior e nós estamos precisando de mais leitos porque os pacientes estão internando mais eles estão ficando mais graves sim provavelmente pode ter sido pelas aglomerações de final de ano mas também houve aglomeração aqui em belém em julho e outros feriados então dessa vez deve ser mais pela nova variante mesmo então assim nesse momento todas as unidades de emergência públicas e privadas estão colapsadas nós estamos sem leito até pouquíssimos ainda tem nos hospitais públicos a parte privada realmente assim a dificuldade está sendo estrutural no momento nós até temos médicos na linha de frente porque os médicos a grande maioria principalmente os que atuam nas urgências já estão vacinados já estão imunizados os médicos os técnicos de enfermagem toda equipe de saúde nós estamos com dificuldade agora estrutural de leitos mesmo que e os casos tendem a subir infelizmente pelo risco de transmissibilidade dessa nova mutação do coronavírus mesmo tendo iniciado o programa de vacinação em belém no brasil mas está lento né e mesmo com a vacinação as medidas de prevenção devem continuar a serem tomadas em vista dessa situação grave a que todos estão passando ao que o brasil todo está passando ser uma pandemia de um vírus desconhecido sem tratamento ainda com estudos robustos randomizados não temos medicamentos ainda comprovadamente eficazes contra esse vírus o que nos resta é nos cuidar é nos vacinar a vacina é uma importante arma não ter medo de vacina se não nos vacinarmos esse vírus vai ficar por aqui e cada vez mais mutações cada vez levando mais entes queridos e cada vez mais jovens então vamos nos vacinar enquanto não chegar vacina temos que nos proteger usar máscara usar álcool em gel não aglomerar sair só se for preciso vamos ajudar porque estamos sem leitos a rede de saúde não comporta tantos casos ao mesmo tempo e tudo ainda é muito desconhecido Renan agora a pauta é economia e quem vai falar sobre essa pauta pra gente quem vai falar sobre economia é o economista e professor da Universidade Federal do Pará André Coutrin e ele vai dar suas considerações em relação aos impactos que a pandemia causou na economia então vamos ouvi-lo é isso aí Olá a todos meu nome é André Coutrin Carvalho eu sou professor pesquisador da Universidade Federal do Pará do ponto de vista econômico Belém não fugiu a regra de outros municípios de outras cidades polos de outros estados do Brasil e do mundo países do mundo como Estados Unidos França Inglaterra tem sofrido o mesmo problema que o Brasil qual é o problema? o desemprego se nós pegarmos do início da pandemia até os dias de hoje a expansão da Covid-19 escancarou velhas anomalias sociais existentes no nosso país primeiro o aumento da desigualdade da pobreza e acima de tudo a diminuição da renda e quando você tem um problema como esse decorrente de uma desordem de um desequilíbrio econômico você acaba cortando o efeito multiplicador porque uma uma vez tendo uma diminuição na sua renda uma vez desempregado essa família esse indivíduo não vai poder consumir se nós pegarmos os dados mais atuais que a gente consegue encontrar é na base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a gente consegue ver que no último trimestre de 2020 o desemprego no país atingiu uma quantitativa de mais de 14 milhões de pessoas ou seja isso tem um impacto negativo para a economia mas fugindo desse economicismo indo muito além para uma análise social a gente também consegue identificar o aumento da pobreza justamente porque a pandemia da Covid-19 acabou afetando as famílias de baixa renda e acabou afetando também os trabalhadores informais porque você teve um número de empregados sem carteira assinada que aumentou em decorrência desse desequilíbrio no mercado em decorrência da crise da Covid-19 então por mais que você insista no discurso de que a crise da Covid-19 só tem provocado problemas econômicos que a gente observa por detrás desses dados inclusive pegando dados oficiais de institutos sérios com uma pesquisa nacional por amostra de domicílios a PNAD contínua do IBGE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística você vai ver que os dados encontrados no ano passado com certeza vão se manter na média no ano atual em 2021 quer dizer por mais que você entenda que a Covid-19 só provocou problema econômico você vai encontrar sim um problema grave problema econômico reverberando na sociedade por conta de envolver complexas relações sociais então isso acaba ocasionando uma série de distúrbios na estrutura social do país que afeta diretamente as estratificações sociais mais vulneráveis e que acaba impedindo qualquer perspectiva de crescimento do produto de redução do desemprego de diminuição da desigualdade social no país a partir desse momento o professor André Coutri vai especificar os impactos econômicos causados aqui em Belém em Belém os impactos econômicos apesar da gente ter vivido uma condução vamos dizer assim um pouco melhor em termos de gestão se comparado com o que fez o governo federal na gestão Bolsonaro ainda assim você tem sim um problema que vai se agravar à medida que a vacina demora a chegar por aqui que é um problema de ordem econômica e social e que acaba afetando desde a pessoa mais rica até as pessoas mais humildes mais pobres que vivem em Belém daí a necessidade de você reformular as políticas econômicas e buscar de alguma forma oferecer um amparo social para essas famílias bem e o auxílio emergencial né professor agora vai falar sobre esse auxílio como ele foi utilizado para que que ele serviu para que que ele serve e como ele impactou na economia não só da cidade mas do Brasil como um todo já sobre o auxílio emergencial a gente precisa entender qual é a finalidade do auxílio emergencial essa crise ela tem impactado principalmente as famílias de baixa renda então o auxílio emergencial consiste em benefício mensal de 600 reais para famílias de baixa renda famílias estas cadastradas em programas sociais do governo trabalhadores informais intermitentes autônomos microempreendedores enfim pessoas desempregadas então quando o você tem o auxílio emergencial ele serve como mecanismo que o estado brasileiro encontrou para movimentar a economia ou pelo menos tentar movimentar a economia e acima de tudo criar o que eu chamo de colchão de proteção social justamente porque nós estamos enfrentando uma crise que é social também então no momento que você é distribui o auxílio emergencial você cria também possibilidades para que essas famílias empresas de baixa renda saiam ou consigam sair de situações de alta vulnerabilidade social por isso que a gente precisa ter a presença do estado é o estado que vai compensar essas falhas desse pseudo liberalismo de mercado e como é que a gente faz isso com políticas fiscais anticíclicas somente com esse tipo de mecanismo você consegue mitigar os problemas econômicos que estão corroendo o tecido social da sociedade civil paraense então você não tem outra alternativa é o auxílio emergencial nestas circunstâncias ainda mais em regiões é onde você tem uma fragilidade financeira e social muito grande é serve como uma válvula de segurança de oportunidades para esses trabalhadores formais informais serve como uma espécie de alento para essas pessoas para essas famílias que estão desempregadas endividadas então no estado atual de letargia da economia é você precisa é atuar com essa medida como forma de prover condições para que as famílias de baixa renda possam ter o mínimo de estrutura para enfrentar a crise da covid-19 completamos recentemente um ano de pandemia e após o início da campanha de vacinação quais são as suas perspectivas para a melhora da economia tendo passado um ano eu eu acredito que existem boas perspectivas de saída dessa crise da covid-19 porém de forma lenta e gradual por quê? porque a gente precisa analisar o contexto em que Belém está inserido por mais que você tenha um comportamento proativo muito interessante por parte da gestão municipal na figura do prefeito Edmilson Rodrigues e também na gestão estadual por meio do do governador Helder Barbalho existe um problema e que não começou agora existe um problema de falta de percepção democrática democrática por parte de de um número considerável de pessoas que compõem o estado compõem o staff do governo federal em particular do presidente Jair Bolsonaro por quê? porque você teve uma desmobilização em torno do enfrentamento da covid que reflete num negacionismo desnecessário obviamente temos um momento uma crise uma pequena crise né um não me entender muito mais fantasia a questão do coronavírus que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não tá ok? brevemente o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus no meu caso particular pelo meu histórico de atleta caso fosse contaminado pelo vírus não precisaria me preocupar nada sentiria ou seria quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho as principais implicações negativas disso a gente tem assistido como a retórica de muitos serem contra a vacinação uma retórica muitas vezes carregada de um de um uma questão ideológica política muito forte não queremos a vacina nós temos a cloroquina não queremos a vacina nós temos a cloroquina não queremos a vacina nós temos a cloroquina ainda também uma série de erros cometidos pelos policymakers né pelos agentes que executam as políticas públicas é em especial aqueles que defendiam a ideologia de eficiência dos mercados e do estado mínimo o que a gente tem visto hoje o que a pandemia nos revelou é que você precisa ter sim um estado forte um estado que crie as condicionantes necessárias para dar uma sobrevida a essas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza ou que compõe a pobreza desse país as pessoas mais humildes as pessoas mais pobres as pessoas que dia após dia enfrentam entre outros problemas o racismo estrutural os povos indígenas povos da floresta comunidades ribeirinhas quilombolas enfim é um conjunto de grupamentos sociais que foram afetados seja no meio urbano no meio rural pela covid-19 e que o aspecto mais crucial foi que a doença em si não escolhe classe social mas depende muito dessas ações proativas por parte dos entes federais dos entes estaduais dos entes municipais para você ter uma distribuição mais equilibrada das vacinas então a gente precisa mudar isso a gente precisa criar mecanismos para que a gente possa ter um número maior de pessoas vacinadas fazendo isso você consegue ter a retomada da economia de uma forma muito mais rápida deixando deixando qualquer tipo de negacionismo de retórica reacionária de lado porque no final das contas você tem que zelar pelo bem-estar do povo da sociedade como determina a constituição de 88 então eu espero que daqui para frente quem sabe participando em um próximo programa a gente escuta essa nova realidade pós-vacina porque do jeito que as coisas estão indo eu fico muito preocupado da gente avançar nesse ano sem ter conseguido conquistar uma amplitude na distribuição de vacina na cidade de Belém no estado do Pará enfim na Amazônia de maneira geral certo então agradeço novamente o convite e fico à disposição falando em negacionismo tivemos ontem 14 de março em algumas cidades do Brasil várias capitais inclusive aqui em Belém protestos assim apoiando o presidente né pessoas que estavam na rua fazendo barulho teve uma cidade que até fizeram protestos e barulho em frente a um hospital local muitas pessoas estão se recuperando da Covid-19 em 2019 pessoal vamos buzinar aí vamos mostrar que portarão pro Rio Grande do Sul não vai se calar portarão e pro Rio Grande do Sul vão lutar pela sua liberdade buzina aí pessoal o lockdown não funciona o lockdown não tem comprovação científica só pra ressaltar que são protestos contra essas medidas de prevenção de proteção ou seja contra o lockdown contra o lockdown que em Belém também que são pessoas que não acreditam que essas medidas sejam realmente de fato eficazes primeiro porque muitos não acreditam na veracidade da pandemia até hoje com quase 300 mil pessoas mortas no Brasil ainda muitos dizem que isso é invenção então é um exagero né que tudo isso não é por Covid a gente conhece né pessoas aqui próximas a nós sem citar nomes né que a gente sabe que tem uma dificuldade em aceitar a realidade por isso o negacionista né que ele não aceita ele nega a existência nega que a ciência realmente vai te dar a resposta ele acredita em medicamentos milagrosos acredita em corrente do whatsapp em corrente do whatsapp quer dizer são várias fontes de desinformação então ter instrumentos de informação que possam ajudar a clarear a mente das pessoas é muito mais que importante é essencial mesmo hoje um ano depois de início da pandemia ainda tem gente não acreditando na realidade dela e ainda na pauta de economia a gente também trouxe um outro especialista o José Raimundo Trindade que também é economista ele vai falar então nesse momento explicar de forma resumida como é o funcionamento da economia em Belém é importante ter esse detalhamento para entender quais são as especificidades de Belém da economia para entender como que a economia foi impactada pela pandemia de Covid-19 Belém é uma das maiores capitais brasileiras com uma população estimada de 1 milhão 490 mil habitantes sendo que o produto interno bruto municipal de Belém é de aproximadamente 30 bilhões de reais representando algo em torno de 23% do produto interno bruto paraense basicamente Belém se constitui uma cidade de serviços em que o setor terciário representa mais de 85% da economia o setor industrial cerca de 14% e a agropecuária é bastante pouco em torno de 0,2% nesse setor de serviços destaca-se os serviços especializados em saúde educação, turismo justamente por conta desse aspecto do peso do setor de serviços em Belém é que a pandemia do Covid-19 tem um impacto tão grande na cidade a desocupação desemprego constitui um dos principais problemas da nossa capital Nesse momento o professor José Raymond Trindardi vai detalhar os dados de desemprego aqui em Belém na capital paraense A análise do desemprego em Belém constitui um ponto fundamental nos últimos meses ainda em virtude da crise da pandemia as taxas de desocupação em todo o Brasil apresentaram um aumento muito intenso segundo o IBGE nós temos hoje aproximadamente 14,7% de pessoas desocupadas no país o que dá aproximadamente 14 milhões de pessoas que estão buscando emprego e não conseguem entretanto mesmo antes da crise sanitária o município de Belém já vinha apresentando taxas problemáticas de desocupação e bem mais elevadas que o Brasil é o que indica por exemplo os dados referentes a como se evolui a partir da pesquisa nacional pronostar domiciliar a desocupação em Belém então assim no primeiro trimestre de 2015 ainda taxa de desocupação no Brasil era de aproximadamente 7,9% enquanto que em Belém era de 13,6% no primeiro trimestre de 2020 22% dos jovens paraenses e belémenses estavam desempregados sendo que em Belém essa taxa alcançou 25% os dados da pesquisa nacional pronostar domiciliar divulgados pelo IBGE referentes ainda ao final do ano passado nos dão um dado bastante preocupante em relação à situação da força de trabalho em Belém a força de trabalho ocupada em Belém correspondia aproximadamente 676 mil pessoas com um nível de ocupação em torno de 55% porém nós tínhamos um dado em termos de população desocupada muito elevada 102 mil pessoas desocupadas uma taxa em torno de 13,2% se considerarmos os desocupados e subocupados por insuficiência de horas trabalhadas em Belém nós temos algo em torno de 26,1% de pessoas nessa situação o que portanto nos dá uma situação bastante difícil para nossa capital no ano passado em 2020 havia aproximadamente 60 mil mulheres desempregadas o que representava uma taxa de desemprego no setor feminino de 16,2% simultaneamente aproximadamente 42 mil homens estavam desocupados o que representava uma taxa de desocupação entre os homens de algo em torno de 10,3% a população jovem ela foi a mais atingida em 2020 pela desocupação 22% dos jovens com idade entre 18 e 24 anos estavam desempregados quanto a chamada população subocupada ou seja aquela parte da população que oferia alguma renda de trabalho porém insuficiente para satisfazer suas condições de vida básica temos que 26% da população economicamente ativa de Belém ou seja 115 mil pessoas se encontram nessa condição precária de ocupação seja na informalidade executando uma série de atividades tanto muito precárias como também com pouco acesso a condições básicas de qualidade de vida e além desses impactos econômicos o professor José Raimundo também fala sobre o auxílio emergencial em Belém ele vai explicar pra gente como que o auxílio impactou positivamente a economia da cidade durante esse momento da pandemia um outro problema em relação a Belém além de respeito ao rendimento médio da população de Belém que é muito baixa que é algo em torno de 2.540 reais durante a pandemia a pobreza e a desigualdade na capital do Pará podem ser dimensionados pelo montante de pessoas que foram envolvidas pelos chamados programas de transferência de renda em particular a chamada renda emergencial esse auxílio emergencial como parte das políticas de resposta à pandemia do Covid-19 que tinha o valor em torno de 600 reais transferiu entre janeiro e julho do ano passado aproximadamente 1.07 bilhões de reais e beneficiou aproximadamente 545 mil pessoas em Belém além disso é importante notar que uma outra política a política do Bolsa Família que atingia uma quantidade em torno de 121 mil pessoas e o chamado benefício de prestação continuada que atingia aproximadamente 57 mil pessoas também foram dois elementos muito importantes para que a situação econômica em Belém não fosse tão deteriorada nesse período de pandemia por último é importante sinalizar que há uma população muito expressiva de Belém que já há algum tempo basicamente vive do processo de transferência de renda e por isso esse elemento da transferência de renda é tão fundamental então assim o Bolsa Família ele atende aproximadamente 121 mil pessoas esse benefício de prestação continuada aproximadamente 57 mil pessoas e justamente esses elementos é que possibilitam com que nós tivéssemos uma certa condição de manutenção das situações de qualidade de vida da população de Belém caso essas rendas emergenciais tanto a chamada renda emergencial que foi até o mês de dezembro de 2020 como também políticas como Bolsa Família e os benefícios de prestação continuada cessarem provavelmente nós teremos aí um quadro ainda muito mais grave da situação de vida da nossa população falando em auxílio dos lados exatamente porque atingiu milhões de pessoas ano passado minha mãe ela foi contemplada com auxílio minha mãe não tem uma fonte de renda ela tem 61 anos e está morando no interior do estado então para ela foi muito importante ter recebido esse valor porque ajudou ela a manter a casa dela também onde ela mora no interior do estado e aqui na capital eu conversei com um amigo meu o João Marcos que ele vai se apresentar mas eu posso antecipar que ele trabalha com com estética com beleza né ele é cabeleireiro e também foi prejudicado pela pandemia porque sabemos que naquela época no passado em Belém vários estabelecimentos foram interrompidos de funcionar só locais de de essencial serviço essencial continuou assim funcionando e salão não é sabemos que não é essencial né então muitas setores da economia foram então interrompidos então eu fiz uma entrevista com ele onde ele explica melhor toda essa situação a gente vai ouvir agora Olá eu sou João Marcos tenho 25 anos um trabalho é moro na atualmente no bairro da Condor Minasaião e minha antiga profissão que não é mais era cabeleireiro atualmente agora eu tô parado ok tu trabalhava como cabeleireiro até começar a pandemia tu parou de trabalhar por causa da pandemia sim logo após a descoberta né que a gente surpreendeu na televisão depois do carnaval do ano passado imediatamente fomos afastados daqueles que tinham profissão com o maior acúmulo de pessoas como salões academias então eu lembro que foi logo uma semana após não teve nem como a gente se preparar nada cliente já faltava já não ia com medo falava que tinha medo da possível da possível doença né que a gente ainda não sabia a gravidade então dela e eu logo fui afastado ah e quando quando o governo começou a executar a atribuir o auxílio emergencial é tu te escreveu para receber o auxílio tu recebeu o auxílio sim é logo que se passou né isso da possível ajuda do governo ah é difícil porque tu não acredita muito tu fica meio receoso será que vai será que não vai e eu fui meio que com vamos ver né vamos fazer uma má sorte mas graças a Deus aceitou eu coloquei meu nome meus dados tudo porque realmente eu precisava né a gente tava foi a tua única fonte de renda o auxílio porque trabalhava num salão né é como mulher e vaidosa né então eu tive umas ligações de clientes que pediu pra ir na casa mas sempre tomando todos os cuidados precauções eu ainda conseguia ter um dinheiro por fora mas se for ser sincero a tua fonte oficial que era o salão que era o salão quebrou bastante porque era aquele dinheiro toda semana que era toda semana que eu recebia né fechava o caixa e infelizmente era por mês tinha que ser mudado e com a ajuda do auxílio não vou mentir que ajudou ajudou muito sim 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 se não fosse então o auxílio tu não teria outra condição outra fonte de renda assim eu acho que não talvez se eu insistisse muito ligasse perguntasse se queria uma um processo químico que fosse mais barato até fazer promoções hidratação essas coisas tudo para tentar ganhar o dinheiro infelizmente a gente foi pego de surpresa e agora que acabou a primeira fase do auxílio o governo está discutindo a possibilidade de ter um novo auxílio neste momento tu está trabalhando? olha como carteira assinada né como num lugar fixo não eu aderi a essa coisa de trabalhar por fora por conta própria mas ainda eu estou não eu estou ainda trabalhando como cabeleireiro ainda estou nessa profissão só que já deixamos os currículos para ali um aqui e um ali para tentar outra coisa né mas ainda ainda está muito cedo o vacina chegou agora eu não estou criando expectativa para nada assim mas graças a Deus está bem falando em vacina começou agora né por mais de um mês que a campanha de vacinação foi iniciada tem os grupos prioritários e tal não tem por enquanto uma perspectiva do grupo da nossa idade ser vacinado mas qual a tua expectativa então para a pós vacinação com relação ao trabalho para a tua realidade para o teu trabalho né é de ter um voltar na tua profissão sim eu acho que parado como eu disse né parado não dá para ficar e até então ajuda em casa tem que ter as contas para pagar que infelizmente né elas têm que estar aí mas eu acredito que não vai ser de um como era antes eu ainda creio que as pessoas não vão ficar muito receosas para sair mas eu acho que vai melhorar muito sim saber que a gente vai poder voltar poder se comunicar com as pessoas de novo trabalhar todos os dias que é o bom já estou fazendo isso né mas quando a gente tiver a certeza da pós vacina acho que vai ter um pensamento de segurança de autoconfiança e de esperança também né que é o que a gente está querendo verdade tá bom obrigado Marcos Giovanni sabemos que vários setores foram impactados pela pandemia e um desses setores foi a educação e sobre educação quem é que vai conversar com a gente bem eu fui buscar na minha graduação de jornalismo a minha ex-professora que também foi a minha orientadora do meu TCC Arcângela Sena ela é professora de comunicação da Estácio do Pará e ela cedeu um depoimento e vai falar como que a faculdade a Estácio se adequou para esse momento de pandemia que no primeiro momento né foi interrompido mas depois como é que as aulas continuaram então ela vai falar sobre esse momento ou seja como se adaptar a esse contexto né exatamente vamos ouvi-la a pandemia ela trouxe sim algumas modificações né óbvio na nossa metodologia de ensino né então a gente passou a adotar o ensino em plataformas digitais né oferecendo assim oportunidade para o aluno continuar né estudando mesmo em momento pandêmico que até hoje a gente ainda está assim e isso possibilitou né uma continuidade na formação do nosso aluno a Estácio ela já tem uma tradição de inovação tecnológica então para a gente foi muito tranquilo digamos assim de certa forma não tranquilo de fato mas de certa forma a gente teve uma uma propriedade de adaptação a esse novo modelo remoto muito mais fácil porque a gente já vinha trabalhando trabalhando com a possibilidade de metodologias híbridas né que são justamente as metodologias de ensino que mexam né a parte de conteúdo digital imersão digital do aluno e do professor também em sala de aula o impacto ele é sempre de mudança né então toda mudança ela também é um desafio e foi um desafio para a gente óbvio né em 16 de março do ano passado a gente teve que parar de dar aula presencial e uma semana depois a gente já estava trabalhando com os nossos alunos no sistema remoto então esse foi o impacto que a gente realmente mais sentiu ela falou então como foi a pra estar se adaptar a esse momento falando de educação né de metodologia de ensino mas perguntei pra ela também como... qual a expectativa dela com esse início de vacinação como vai ser agora daqui em diante como vai ser depois da vacinação ela vai falar então sobre essas expectativas para o pós-vacinação ou pós-pandemia A gente na verdade espera que com a vacinação sendo ampliada né tanto para o universo de professores e colaboradores da Estácio mas também para o universo dos nossos alunos a gente consiga gradativamente retomar né a nossa normalidade e fazer com que todas as nossas turmas né as nossas disciplinas possam ser realmente colocadas para o nosso sistema presencial mas a gente também entende que a pandemia ela acaba... acabou gerando novas possibilidades né então hoje nós temos um aluno que na maioria das vezes até prefere estar assistindo aula na segurança da sua casa né para evitar inclusive qualquer tipo de contaminação eu acho que mesmo com a vacina né sendo aplicada na maior parte da população a gente ainda vai ter que ter alguns cuidados né porque é... se faz necessário e são recomendados inclusive pela própria organização nacional e a organização mundial da saúde a gente percebeu aqui né lá uma instituição particular né a Estácio então a instituição teve que ser fechada com uma toda de educação né e só que existe uma grande diferença quando a gente fala em educação privada para uma educação pública né como ela disse tiveram essa... não facilidade mas já tinham tecnologias porque lá também tem um ensino já remoto então foi um ensino híbrido né mas a gente sabe que não é a realidade de todas as instituições de ensino e na realidade de todos os estudantes né Exato até porque numa instituição particular já tem uma certa estrutura já tem uma certa adaptação o que eu consigo observar a partir da minha perspectiva é que todo mundo foi jogado para o ensino online sem ter um preparo prévio ninguém teve né sem ter estrutura nem todo mundo tem tecnologias nem todo mundo tem dispositivos para acessar a internet como é o caso do nosso entrevistado Marcos Silva que ele é estudante de engenharia civil da UFPA que é uma outra realidade uma instituição pública né que os recursos são limitados né provenientes do governo federal e os alunos principalmente é diferente um aluno de uma instituição privada o aluno de uma instituição pública o acesso a recursos, tecnologia é diferenciado na faculdade privada tu tem na instituição em geral né se fala uma boa estrutura de rede de equipamentos e por mais que ele não tenha todo esse equipamento em casa ele tem um acesso na instituição né já no privado não né e no público desculpa no público não né não é bem a realidade de todo mundo né existe claro que tem acesso né mas não é a realidade da maioria de estudantes então eu conversei com o Marcos Silva pra ele falar como foi a experiência dele nesse período né como estudante de uma instituição pública como é que ele se adequou pra esse momento será que ele conseguiu estudar? será que ele conseguiu acompanhar? será que ele teve aula durante esse período? de consideração que é uma universidade pública federal exatamente como as suas experiências dele então ele relatou pra mim na verdade mais uma entrevista a gente vai ouvir agora meu nome é Marcos Silva eu tenho 23 anos eu moro no bairro do Marco e eu passo em rede civil oitavo semestre Conta pra mim como a tua vida acadêmica foi alterada como eu fui afetada pela pandemia que ponto tu estavas quando a pandemia começou e o que foi prejudicado a partir de então? é... mudou drasticamente com certeza durante o início né começou a paralisar todas as atividades antes eu tava no início do oitavo semestre tava estudando fazendo pesquisa e estagiando então tava uma vida bem dinâmica bem corrida mas tava indo bem aí começou a paralisar tudo então... então tanto a faculdade como o estágio parou tipo o estágio parou presencialmente aí tentou ir pelo ensino remoto consegui fazer o estágio por um mês assim mas depois a atividade parou por causa que as... os projetos, as obras pararam de uma vez e as aulas assim... disseram inicialmente que ia ser só 2 semanas de paralisação que na verdade tá até hoje paralisada e foi um período assim... bem difícil também justamente pelo impacto na notícia de uma pandemia ansiedade e tudo isso afetou bastante assim então mudou drasticamente passei um bom tempo basicamente fazendo nada tá então... isso começou lembro no FPA dia 19 de março começou a primeira suspensão aí depois em abril com o período que realmente tava mais sério do que pensava aí prorrogou por tempo indeterminado e estamos até hoje aí depois de quase um ano sem aulas presenciais é... é possível analisar como foi o teu rendimento nesse período porque foi assim né, teve um tempo que teve nada mas depois com a... com a... a UFPA adotou o ensino remoto e emergencial a partir de agosto né, ou agosto e setembro aí tu aderiu esse ensino remoto e emergencial e se tu aderiu como é que foi o teu rendimento desse período? sim, eu aderi na época eles deixaram como opção se a gente quisesse fazer o ensino remoto ou trancar o curso e esperar aguardar até voltar as aulas presencialmente aí... na época não tinha ideia de quando é que ia voltar e como já tá no final do curso na verdade eu não gostaria né, que fosse online né mas como já tá no final do curso e é... já tava tendo um acaso bem grande tipo eu já tinha passado sei lá uns 5, 6 meses já paralisado então... e eu optei por fazer o ensino remoto mas... não... eu considero que foi sim um... um... rendimento bastante abaixo do que no presencial com certeza e tu tava preparado tecnicamente pra ter o ensino remoto, digo computador, internet... sim, nesse caso até que eu fui feliz nisso bom, no caso eu... pelo fato de eu ser estudante da UFPA de Belém anteriormente eu não morava em Belém eu morava em Bragança então... no caso eu moro na cidade de Bragança eu vim pra estudar e durante o período inicial da pandemia eu passei um período em Bragança infelizmente lá não era um ambiente muito bom pra estudar então... durante o período que começou remotamente por mais que eu não pudesse ir pra UFPA vim para Belém pra mim me propulsou um... até um ambiente agradável pra estudar pra... pra mim a sorte eu tenho um... equipamento pra estudar, um notebook e acesso à internet então... a UFPA ela teve os editados, né? de acesso à internet pra auxílio internet, auxílio... pra comprar também equipamentos chegar a chaderia ou não foi preciso? bom, eu... em relação à internet não foi necessário assim... porque eu já tinha o acesso o... o problema é assim... era... material pra estudar assim... notebook... que... o meu notebook é meio... antigo assim... e... acabava por vezes assim... não tendo... tendo esse problema assim... travar essas coisas... e isso podia ser um problema pra mim assim... tentei pedir o auxílio pra conseguir... equipamento... notebook ou tablet assim... não consegui... mas... a... deu pra continuar assim... estudando... com os recursos que eu tinha assim... aham... tu deu o teu jeito... é... usando os recursos que eu tinha com o... computador e o celular também... certo... e agora que começou... a etapa de vacinação, né? em Belém... com profissionais de saúde... com idosos... mas não tem previsão pra ter faixa etária... nem pra minha também... que é um... 10 anos a mais que a tua... qual é a tua então... é... expectativa... diante desse cenário atual... pro ano de 2021? sinceramente... o melhor mesmo é não... não criar expectativa assim... rindo de nervoso, né? é... porque... não há previsão realmente... pra minha vacinação... minha faixa etária... tô com 36 anos... e estamos em Belém... na faixa era de 70 anos ainda... até chegar em 36... eu não tenho ideia... eu tenho 26... até chegar no meu... vai demorar um pouquinho mais... é... Marcos tem quanto? 23... 23... eu imagino... é... rindo de nervoso mesmo... infelizmente... deu início... a vacinação... início de ano sim... mas... aparentemente... a gente pode ver... que a vacinação... tá correndo... um ritmo muito lento... então... vai ter um... tempo bem... grande assim... pra vacinar... primeiramente o pessoal que é... do grupo de risco... então... eu realmente não tenho... assim... expectativa de que vai voltar tão cedo... acho que... talvez assim... mais... é... otimista... final do ano... assim... perto do final do ano... mas... em breve mesmo assim... eu não tenho expectativa nenhuma... não... fora essa tua... análise... realística... com a tua... além disso... com a tua esperança... é... pra esse ano... além dessa análise... mais realística... que tu queria que acontecesse... pra esse ano... ah... voltasse tudo ao normal... né... com certeza... é... poder sair... poder abraçar as pessoas... sem ter aquela... toda aquela... preocupação com... né... vai tá pegando o vírus ou não... assim... umas festas e tal... se divertir... que... e... tirar um pouco dessa... dessa tensão... de ficar o tempo todo em casa... assim... sentir a liberdade de sair... e... sem se preocupar tanto... é o que... eu gostaria de fato... Bem... já falamos de economia... falamos de educação... e claro... né... especificamente... na saúde... e... na cidade... que também foram afetados... e um deles... é o setor artístico... e pra falar sobre esse tema... eu entrevistei... o ator... podcaster... e produtor artístico... Erlan Viegas... ele vai contar um pouco... pra gente... como que foi esse processo... de... de produção artística... durante a pandemia... quais foram as dificuldades... como que... isso afetou... diretamente... na arte... eu me chamo... Erlan Viegas... eu sou ator... e eu costumo dizer que... que... a pandemia... ela... afetou... é... diretamente... primeiro... a área artística... né... nós fomos os primeiros lugares... é... a fechar os teatros... né... os teatros... e lugares de... de feitura artística... cinemas... é... exposições... etc... é... é... nós fomos os primeiros... a serem fechados... e os últimos... que vão ser abertos... de novo... né... é... então... foi... foi um baque muito grande... e... eu acredito que a galera... a galera da arte... ela... ela procurou... saca... é... é... se reinventar... nessa... nesse... nesse... nesse ano... né... e tentou fazer... as diversas formas... e diversas linguagens... aí... possíveis... pra... pra tentar... é... sobreviver... né... tentar... tentar... fazer o que gosta... né... fazer o que ama... porque é muito duro... é muito duro... ficar sem o fazer artístico... é muito duro... ficar sem fazer arte... pra quem ama mesmo... fazer a coisa... pra quem gosta de fazer... quem... quem tá... quem tá... dentro do ramo mesmo... fazendo... e que ganha dinheiro com isso... sobrevive disso... e... e... trabalha com isso... é... foi um baque muito grande... nesse meio termo aí... eu... também tentei me reinventar aí... é... 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 Mas hoje a internet, eu vejo que ela se tornou uma ferramenta que para mim, eu tenho estudado bastante sobre o fazer virtual, o fazer a coisa acontecer virtualmente e estou tentando encontrar formas de fazer isso acontecer. Eu sobrevivi, parece que foi um aviso que eu tive dos céus, porque eu passei o ano retrasado inteiro juntando dinheiro para fazer uma viagem para o exterior esse ano, esse ano que passou da pandemia e acabou que teve a pandemia, eu não pude viajar e esse dinheiro que eu tinha juntado para fazer essa viagem me segurou bastante, deu a segurar bastante as minhas necessidades, as minhas coisas, minhas compras, etc. Então, parece que foi um aviso divino, mas quanto ao fazer teatral mesmo, essa é a grande falta. Erlon, após o início da campanha de vacinação, quais são as suas perspectivas para o futuro, não apenas no âmbito artístico, mas para a sociedade em si. Bom, quanto a perspectivas do futuro, eu ainda estou balanceado aí, né? Eu não estou tão esperançoso assim, claro que a gente tem esperança de que essa parada acabe logo, mas eu não estou tão esperançoso por conta do governo que a gente tem, por conta dos nossos governantes, por conta de uma série de fatores que não ajudam a fazer a coisa ir para frente, né? A ciência ir para frente, a ciência vem engatinhando aí, vem se arrastando para tentar trazer uma vacina aí para a gente, né? Mas eu queria trazer um exemplo muito claro da frustração, do impacto que um governo com essa linguagem que tem, com esse tipo de pensamento que tem, o quanto atinge o grande público, atinge a grande massa, e o quanto que atinge para o ruim mesmo, né? A minha mãe, por exemplo, não quer, ela não tem partido político, não gosta de política, não discute e tudo mais, mas ela tem acesso às redes e ela não quer levar a minha avó e nem ela quer se vacinar por conta de várias coisas que ela viu, de gente que morreu depois que se vacinou, enfim, fake news, vive recebendo fake news de bolsonarista, de páginas bolsonaristas e enche a cabeça dela e com isso eu noto que a parada da necropolítica, saca? Cumpre o seu papel, né? Que é exatamente isso que ela vem trabalhar, né? Mesmo que a pessoa não se interesse por política, não se interesse, mas a pessoa está sendo ali o tempo todo manipulada a pensar que está pensando, né? Então é muito foda, é muito triste, a situação que a gente está vivendo é muito triste e preocupante, né? Mas enfim, a esperança, ela está sempre no fim do túnel, né? Então a gente ainda não chegou lá nesse fim do túnel, a gente está atravessando aí um túnel bem longo, bem extenso, bem escuro, né? Estou tateando pelas paredes para não se bater, mas acredito que com mais um ano, um ano e meio, a gente sai dessa. Se Deus quiser e a gente volta a fazer nossa arte, volta a fazer o que a gente gosta de forma bacana, né? Que é como a gente quer fazer, de forma digna. E é isso, galera. Valeu aí pelo espaço. Eu vou acompanhar aí o podcast de vocês. Obrigadão pelo convite. Um beijão e até a próxima. Interessante é que ele fala de se adaptar usando os meios digitais, né? E a gente viu muito isso, a ascensão das lives, né? Exato. Live de todo tipo de artista, a gente estava vindo acontecer todos os dias, né? Assim, atores, cantores, né? A gente foi, a gente já tinha isso, na verdade, né? Tudo, uma digitalização de tudo, mas isso foi potencializado no trabalho. Se intensificou, né? Os estudos, as conversas, né? A gente já conversa muito virtualmente, mas isso se potencializou muito durante esse período. O que mais? Reuniões. Reuniões vão lá, inclusive, do meu trabalho. Tipo, eu estou trabalhando remotamente, vai fazer um ano essa semana. E a gente, inclusive, hoje, fez uma reunião, que é uma reunião semanal, virtual, né? Para poder atualizar os trabalhos. Então, a arte também teve que se reinventar. Que foram os primeiros a sentir o impacto, já que são ações de contato direto, são aglomerações, cinema, aglomeração, teatro, aglomeração. Academia. Academia, mais assim, nas artes especificamente, né? Sim. E foram os primeiros a parar no sítio artístico e não voltaram. Como o Erno falou, são os primeiros que pararam, não tem previsão de quando vão voltar. Exatamente. E não houve uma mobilização nacional para que os artistas pudessem ter um sustento. Sim. Ultimamente, principalmente por conta desse atual governo, a arte vem sendo muito atacada, muito desvalorizada. Mas, nesse período que nós ficamos em isolamento, a gente consegue perceber o quanto que a arte é importante. O quanto que ela é e sempre foi importante. Eu estou falando da arte em todas as suas vertentes, né? Fico pensando o que seria de nós sem a arte. Fica aí o questionamento. O que seria de nós sem a arte? E voltando um pouco para o assunto de digitalização, do trabalho, dos estudos, enfim, de tudo. E aí já pegando o gancho do Erno, que é de compartilhamento de fake news, de desinformação. A gente já pode entrar nesse tema que é o quanto que a desinformação é prejudicial, né? Para as pessoas, por exemplo, a quantidade de pessoas que eu conheço que não querem se vacinar é muito grande. Por mais que a imprensa, como um todo, noticie todos os dias, métodos de prevenção, a importância da vacina. Só que nem sempre essa notícia é a que chega na pessoa. Chega de um conhecido, um WhatsApp, né? A pessoa prefere dar ouvidos, ou dar credibilidade para quem ela já tem uma... Uma certa intimidade, uma aproximação. Ah, isso, uma proximidade ela conhece. Esse é um dos perigos também, né? Em meio a tantas desinformações que chegam, né? A desinformação também é um risco constante. Égua Giovanni, na entrevista com o professor André Cutrim, ele falou algo muito interessante que está relacionado com isso que nós estamos falando agora, sobre desinformação, porém não entrou na pauta de economia. E eu vou abrir aqui esse parêntese para fazer essa citação e para reforçar tudo isso que nós estamos falando aqui agora. Eu tenho notado nos últimos anos, e agora, em 2021, parece que isso ganhou uma repercussão, uma magnitude maior. Eu tenho notado que o tiozão do WhatsApp ganha um protagonismo muito acima da média, muito mais do que nós, da universidade, da ciência, da informação real, verdadeira, estudada, pesquisada, pode oferecer. Então, eu acredito que esse tipo de programa, ele pode nos ajudar, não só na informação, mas também um mecanismo para acessar um pouco essa difusão em massa de fake news que a gente tem observado nas redes sociais. Bem, Renan, passeamos um pouco por esses assuntos subtópicos relacionados à Covid, como foi, está sendo esse primeiro ano, espero que seja o último de pandemia. Estamos no processo de vacinação, mesmo que lento, lentamente. Mas, caminhamos com o que temos, na expectativa de sermos vacinados, que não sabemos quando vai ser. De repente, até completar, até meu próximo aniversário, dezembro, quem sabe, né, nunca ir... É o que a gente espera, né? ...de presente essa vacina no meu braço. Hoje, né, 15 de março, uma segunda-feira, estamos gravando esse episódio, é importante, então, frisar os dados, né, da Covid, hoje. Então, o Renan, tu vai ler aqui os dados de Belém, submetidos pela Prefeitura de Belém, pela Secretaria Municipal de Saúde, ao boletim epidemiológico. Bom, a taxa de ocupação de leitos em UTI está em 94,4%. A taxa de ocupação de leitos clínicos em 100%, ou seja, está lotado. Os casos confirmados hoje, no dia 15 de março de 2020, está em 78.398 casos. Pessoas recuperadas, 71.405. E o número de óbitos confirmados, 3.020 pessoas. Quer dizer, esse crescimento contínuo de números de infectados e pior também de mortes. Isso, na verdade, é um dado, se for olhar para o nacional, é mais assustador. Por exemplo, na data de hoje, 15 de março, o site Coronavírus Brasil, que é um site federal, ele informa o número de casos confirmados até hoje, 11.519.609 casos confirmados. 11 milhões de casos. No Brasil todo. E óbitos confirmados, no total, 279.286 pessoas. Estamos liberando 280 mil. E mais de 20 mil, ontem 300 mil óbitos provocados pela Covid-19, né? E é um dado alarmante, que todos os dias está batendo recordes de novos casos e pior, de mortes. Isso está mostrando que passado um ano da pandemia, ela não está melhorando, na verdade está piorando. Os casos aumentaram, as mortes estão aumentando, a velocidade de contaminação também está aumentando. E, encerrando o programa, que a gente só pode dizer, então, que as pessoas continuem com as suas medidas de prevenção, né? Quem puder, fique em casa, use máscaras, use o álcool em gel, evite aglomerações. Exatamente. E, neste momento, estamos em lockdown, ou seja, é o momento mais restritivo, que foi tomado justamente para evitar que mais pessoas sejam contaminadas e, consequentemente, não morram, né? Exatamente. E mesmo para as pessoas que já foram vacinadas, continuar tomando essas medidas de prevenção. Exatamente. Até atingir o percentual mínimo, para que a gente tenha segurança de que o vírus não vai mais circular. Mas, para que isso ocorra, precisa vacinação. Mas, enquanto a vacinação não vem, mantenha essas medidas de prevenção, que é o que temos para hoje. E, se tu quiser falar com a gente, ou tiver alguma sugestão, envia o e-mail para E, só uma observação, é chiado com um X. Nós sabemos que a palavra chiado se escreve com CH, mas o nosso chiado é estilizado, ou seja, com um X. Chiadomedia, arroba gmail, ponto com É isso aí, gente. Esse é o seu chiado. É, o chiado fica por aqui nesse primeiro episódio. Esperamos que nos próximos temas sejam temas mais leves, né? Que existe muito mais coisa para se falar de Belém, do Pará, do Brasil, enfim, assunto que não falta, né? Vamos falar de notícias, de jornalismo, de entretenimento, com o nosso jeito, o nosso sotaque, né? Nosso chiado, né? Que é o nosso jeito de falar. É isso aí. Até a próxima. Obrigado e até a próxima. Chiado. 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 Chiado.